O Saber Direito desta semana é sobre saneamento e organização processual. Apresenta o conflito e o poder judiciário, os sujeitos do processo, a visão geral do procedimento comum, o saneamento processual e a organização do processo. O professor é o advogado Fernando de Assis Bontempo. Agora, no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo à sequência das nossas aulas acerca do saneamento e organização do processo. Essa é a nossa quarta aula. Essa semana você está na minha companhia. Meu nome é Fernando de Assis Bontempo, advogado e professor. E desbravamos o horizonte de uma grande modificação que temos no novo Código de Processo Civil, a fase de saneamento e organização do processo, previsto nos artigos 354 até o artigo 357, grandes modificações na nossa sistemática processual que serão desbravadas e discorridas nesta aula e na próxima. Nas aulas anteriores, nós discutimos acerca da existência do conflito de interesse em nossas vidas, por que isso é tão costumeiro, como nos identificamos nos conflitos e qual é o método que nós temos para solucionar conflitos de interesse. Observamos que é através da jurisdição, do exercício da atividade jurisdicional pelo Poder Judiciário, que nós temos a última trincheira da cidadania, a possibilidade que nós temos de solucionar conflitos, não apenas em casos pontuais, mas a própria repercussão dos mesmos do ponto de vista social. Vimos ainda quem são os personagens que usualmente atuam na área civil, o autor, o réu, o juiz, identificamos suas características e quais são suas principais funções. Na nossa terceira aula, tratamos acerca da visão geral do procedimento comum. Procedimento comum este, que no novo Código de Processo Civil, unifica qual é o caminhar que devemos percorrer, desde a petição inicial até a apresentação da respectiva sentença, momento no qual o juiz há de proclamar o resultado, que tem por objetivo superior a entrega da justiça, a entrega de uma decisão que venha, de fato, a harmonizar e pacificar a sociedade. Na aula de hoje, nós vamos passar a tratar acerca especificamente do saneamento e da organização do processo. Para que a gente possa aproveitar isso, precisamos localizar geograficamente, topograficamente, ao longo do procedimento comum, onde nós estamos. Recorde-se que nós estamos numa fase imediatamente posterior à fase postulatória. Estamos em uma fase onde o autor, através da petição inicial, e o réu, através da contestação, já teve total liberdade para apresentar suas alegações, sua versão dos fatos e formular os seus pedidos. O juiz, neste momento, já tem pleno conhecimento de onde está o dissenso entre as partes, onde efetivamente está a divergência de opinião e já, de certa forma, se qualifica a julgar o processo. A fase de saneamento e organização do processo, ela já parte de uma leitura clara dos autos, já parte de uma percepção contundente do juiz, de qual é o problema existente entre as partes. Agora, para que a gente possa entender o que é o saneamento processual, sub-tema desta nossa quarta aula, nós precisamos alcançar a realidade que tem assento original no artigo 5º, inciso 35 da Constituição. O artigo 5º, 35 da Constituição, diz lá que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Princípio da inafastabilidade. Lembra dele? Artigo 5º, 35 da Constituição, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. O que a nossa Constituição garante com o conteúdo deste artigo específico? Artigo que está localizado, não sem outro motivo, no sacro artigo 5º da Constituição, protegido, salvaguardado pela cláusula pétrea, disposições que somente serão objetos de emenda constitucional com o fim de abolir ou minorar, não poderão ser objetos de emenda constitucional para fim de abolir ou minorar, só uma nova Constituição poderiam derrugá-las. Essa garantia do artigo 5º, 35, a inafastabilidade, ela nos traz uma realidade prática. Qual é a realidade prática? O Poder Judiciário, ele tem, obrigatoriamente, que estar de braços abertos a todo e qualquer indivíduo que se veja em uma situação onde, no mínimo na sua leitura, será necessária a intervenção do Estado para pacificar uma relação. A inafastabilidade, portanto, ela garante que qualquer cidadão, em qualquer circunstância, em qualquer elemento, compareça ao Poder Judiciário reclamando suas agrulhas, reclamando seus sofrimentos, reclamando suas dores. E nesse ponto, especificamente, nós precisamos reconhecer que, se de fato, inúmeras são as vezes onde a intervenção do Judiciário se mostra importante, determinante até, para solucionar os conflitos de interesse, é incrível como o ser humano consegue ser criativo. É incrível como o ser humano consegue visualizar hipóteses e circunstâncias em que, para ele existe uma nítida lesão ao direito, mas cuja demanda a ser apresentada, ela acaba padecendo de críticas ou, no mínimo, risos ou, no mínimo, inquietações daqueles que estão recebendo a demanda aqui. Nós temos exemplos aos montes que poderíamos aqui por citar. Houve uma circunstância que alcançou o Poder Judiciário em que nós tivemos a figura de uma causa, uma ação penal, caracterizada pelo que foi chamado, inclusive, nos próprios autos, como sendo a sentença ou a causa da bitoquinha. Conhece a causa da bitoquinha? A causa da bitoquinha faz referência a um fato onde uma jovem donzela estava em um transporte coletivo público pela manhã, indo para o seu trabalho. E aí, naquele aperto natural, vários usuários tentando todos chegarem no horário do seu serviço, eis que para em sua frente um jovem mancebo. Esse jovem mancebo não consegue resistir aos gracejos dessa donzela. E ao não conseguir resistir aos gracejos dessa donzela, inadvertidamente, sem lhe pedir licença, sem lhe pedir absolutamente nada, ele lhe disfere um beijo no rosto. Ao ser beijada no seu rosto, essa jovem donzela se chateia, se revolta por aquela invasão, aquele ato inadvertido, não sei quem é, o que é isso, isso é uma agressão. E aí começa ali uma imensa discussão, começa ali um arranca-rabo, sem precedentes, dentro do ônibus havia um policial, então eles são levados à delegacia, se registram na ocorrência por atentado violento ao pudor. E em cima de essa circunstância, instaura-se uma ação penal, o Ministério Público oferece denúncia em face daquele que nos termos dito pelo próprio juiz na sentença, houvera proferido a bitoquinha. Perceba que esta causa, ela normalmente a nós, que estamos do lado de fora, nos causa riso ou até mesmo inquietação. Ora, pois, como que pode o Poder Judiciário perder tempo, perder dinheiro, perder disposição funcional para julgar causas dessa natureza? Em situações muito próximas a essa, inclusive nessa que faço referência, é comum nós vermos passear aí pelas mídias sociais, fotos de despachos e decisões judiciais, onde até mesmo o magistrado, já saturado de julgar causas dessa natureza, ele joga naquela decisão um desabafo, quase que buscando aliviar a repressão do câncer. Manja? Aquela em que ele fala, olha, mas é um absurdo eu estar julgando um processo desse. Nessa causa da bitoquinha, o juiz gastou mais tempo na sentença dizendo quantos juízes, quantos promotores, quantos defensores haviam atuado naquele processo, quanto tempo foi desperdiçado, quanto dinheiro público foi gasto para manutenção da vara criminal onde isso tramitou, do que efetivamente para absorver o réu em razão dos fatos que foram narrados na petição inicial. No caso, obviamente, na área criminal, na denúncia que foi ofertada e nas provas que foram produzidas ao longo do processo. Em outra oportunidade, trabalhava eu como orientador de núcleo de prática jurídica em um fórum na cidade onde moro e aí lá recebi um senhor, um senhor componente de uma classe de baixa renda, baixo poder aquisitivo, baixa instrução. E esse senhor uma vez virou para mim e falou assim, doutor, eu gostaria de me separar. E aí eu disse a ele, ô amigo, não faça isso, não é? Não separe o homem aquilo que Deus uniu, não é? Vai lá dar um abraço na patroa, vai lá fazer as pazes, busca uma terapia de casal. Aí esse senhor virou para mim e falou assim, doutor, se não separar vai dar linha direta. Lembra daquele programa, linha direta? Eu falei, é companheiro, então vamos manter o processo pelo menos na vara de família, né? Não vamos deslocar a competência para o tribunal do júri, não. Vamos deixar aqui na vara de família que é melhor. Mas deixa eu falar para o senhor, eu queria confirmar, o senhor é casado mesmo? Sou sim, senhor, sou casado. Eu, homem, eu quero saber se o senhor é casado, casado de verdade. Ele, não, senhor, eu sou casado. Presta atenção, eu quero saber se é casado no cartório, de papel passado, não é juntado, não. Casado no cartório, de papel passado. Não, doutor, eu casei no cartório, sim. Eu falei, não, perfeitamente. Então, o senhor traga lá a sua certidão de casamento e alguns outros documentos que a gente faz, junta a documentação, faz a petição e dá entrada no divórcio do senhor. E aí, na hora que esse sujeito me volta, dias depois, ele lança sobre minha mesa um papelzinho dobrado em quatro, fala, doutor, está aí o documento que o senhor me pediu. Aí, quando eu lanço mão do papel e abro, eu olho lá, está escrito assim, contrato de casamento. Cláusula primeira. Cláusula primeira, eu aceito ela na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Cláusula segunda. Ela me aceita. Aí, eu realmente não consegui manter a serenidade. Porque ele sequer pergunta para a patroa, você viu? Eu estou dizendo que ela me aceita. Realmente, essa cláusula foi fantástica. E esse documento particular está vacinado e reconhecido firma no cartório. Viu como é que ele casou no cartório? Ele associou aquele ato de reconhecimento de firma como um ato de casamento. Interessante que, numa situação dessa, eu fui dar notícia a ele que ele não estava casado. Só que, obviamente, isso não pode ser uma informação assim, o sono da casado, isso mexe com o coração do indivíduo, ainda que ele esteja pretendendo o divórcio. Aí, eu vou contar para ele, né? O gato, a árvore, subiu no telhado, tem que preparar o espírito do indivíduo, né? E aí, eu disse a ele, só vê, rapaz, como são as coisas, como é a vida, né? Tem tanta gente aí como o senhor querendo se divorciar e tem outras querendo casar. O senhor sabe, eu casei recentemente. Para casar, sabe o que eu tive que fazer? Eu juntei com minha esposa, nós fomos a um cartório, requeremos a habilitação para o casamento, levamos duas testemunhas conosco, elas reconheceram que era voluntária aquela nossa pretensão de casar. O processo demorou um tempo para tramitar, foi publicado um edital, oficiado do Ministério Público para se manifestar. E só depois que ligaram para a gente lá do cartório dizendo, olha, está tudo certo, vocês já podem casar. Aí, depois que isso aconteceu, eu e minha esposa tivemos que comparecer na presença de uma senhora distinta, vestida de Brasil, brasão da República no peito, não é? E onde lá, depois de ouvir palavras bonitas, na presença de um bando de gente, nós prometemos um ao outro cumprir os laços conjugais que juntavam a nossa família. Não foi assim que o senhor fez? Perguntei eu ao senhor. Aí ele disse para mim, não, não foi assim que eu fiz não. Eu, então, por isso que o senhor não está casado. Afinal de contas, no nosso país, para casar, tem que passar por esse protocolo. O que o senhor viveu, se muito, foi uma união estável. Fiquei inquieto com a vida miserável que esse homem tinha dentro de casa. Afinal de contas, quando eu consegui mostrar e demonstrar a ele que ele não estava casado, o homem estava feliz igual pinto no lixo. Era um negócio bárbaro, fantástico a alegria desse homem quando soube que não estava casado com a senhora que ele estava doido para se livrar. Esses relatos que apresento a vocês, tanto o caso da Bitoquinha, quanto a inusitada ideia de um sujeito estar casado, ele tem a pretensão apenas de demonstrar. Que demandas dessa ordem, demandas dessa índole, eles podem passar pelo judiciário. E não há ninguém que, pegando demanda dessa natureza, venha dizer o senhor não pode ajuizar essa ação. Por que não haverá ninguém que dirá isso? Porque existe em nossas vidas o artigo 5º, 35 da Constituição. E o artigo 5º, 35 diz que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça ao direito. Professor, então o senhor está me dizendo que é possível que esteja dentro do poder judiciário ações absolutamente esdrúxulas? Sim, eu estou te afirmando isso. E eu retorno isso com uma pergunta a você. Eu posso ajuizar uma ação onde eu executo um cheque emitido em 1984 por uma pessoa que já morreu, nominal a uma terceira pessoa que sequer eu sou, em valores descritos ainda em cruzados novos, cruzeiros, sei lá nem que moeda que tínhamos no nosso país na década de 80? A resposta é afirmativa. Posso sim ajuizar essa ação. E só um juiz, ninguém mais, pode, através de uma decisão por ele lançada, me chamar de louco. Através de uma decisão judicial, dizer para mim, olha querido, você me perdoa, mas eu não vou julgar este teu processo. Não vou julgar este teu processo porque existe necessariamente critérios e elementos técnicos valiosos para que se possa justificar não o alcance do judiciário. Esse alcance do judiciário é garantido em qualquer circunstância, em qualquer ponto, ninguém pode jamais negar. É a inafastabilidade constitucional, mas impedirá necessariamente o julgamento de mérito. Agora é claro que essa análise técnica, ela volta a dizer, não pode partir de feeling, de percepção. Afinal de contas, quando você ouviu aqui nesta aula a história da bitoquinha, talvez você tenha menosprezado essa causa, talvez você tenha rido, certamente porque não foi você que recebeu a bitoquinha, ou não foi você que deu a bitoquinha. Para aquela jovem donzela que saiu ali se sentindo agredida por aquela invasão de seu corpo, certamente aquela causa, no mínimo, lhe causa um trauma que possivelmente lhe afastará de transportes públicos durante algum tempo. Então perceba que a análise da pertinência ou não, a triagem, o filtro para análise do mérito de uma causa, não pode se pautar por este nosso sentimento distante e atécnico. Para isso, nós precisamos necessariamente enfrentar elementos técnicos razoáveis. E em homenagem a essa percepção, temos um questionamento interessante de nosso telespectador que orientará nossas deliberações. Queria saber o que seriam os vícios processuais e qual a consequência deles no processo. Vícios processuais são defeitos, são erros de processo que têm por consequência significativa o impedimento à análise do mérito da causa. Vícios processuais são um checklist, são elementos que estão presentes dentro da estrutura processual pensadas em desapego ao direito propriamente dito, em desapego a qualquer dos elementos postos pelas partes e que devem ser tratadas como fatores impeditivos ao julgamento de um processo. Volto a dizer, o recebimento de uma petição inicial, ainda que ela represente, eu brinco em sala de aula, entre aspas, dizendo, ainda que ela represente um guardanapo assinado por um macaco, ou seja, uma simples brincadeira absolutamente impensada, algo que sai quase que no instinto, ninguém pode impedir que você chegue ao judiciário. Mas a análise do mérito, ela sim está condicionada ao respeito dos chamados requisitos formais. Estes requisitos formais, eles se dividem essencial e substancialmente em dois grandes grupos de estudo, as condições da ação e os pressupostos processuais. As condições da ação e os pressupostos processuais. Ambos, condições da ação e pressupostos processuais, poderíamos, por dizer, compõem um elemento maior, chamado vício processual. O desrespeito a algum desses vícios processuais, seja ele condições da ação, seja ele pressupostos processuais, traz como consequência duas possibilidades dentro do processo, substancialmente. Ou eles não vão permitir que a gente alcance aquela sentença de mérito ao final do procedimento. Aquela sentença final de mérito, onde nós vamos bater o martelo e efetivamente dizer quem está certo ou quem está errado. Ou em um segundo momento, poderá trazer também como consequência o declínio de competência. Trará como consequência o declínio de competência, por quê? Porque um dos elementos presentes na estrutura dos pressupostos processuais trata-se acerca da análise da competência do juízo. A competência do juízo, sabemos nós, que tem um conceito jurídico completamente diferente daquele que usualmente utilizamos em nossas conversas de boteco. Uma conversa de boteco, quando alguém vira para você e fala, rapaz, o meu carro está com algum defeito. E você diz a ele, ah, vou lhe indicar um mecânico competente. Ora, o que você está dizendo, ou o que você trata por mecânico competente? Mecânico competente é aquele bom de serviço, né? É aquele que sabe aquilo que está fazendo. Sabemos muito bem que esse conceito de competência se dissocia completamente da nossa análise jurídica. Quando nós falamos que determinado juiz é competente ou não é competente, nós não estamos avaliando a sua qualidade de serviço, muito pelo contrário. Nós partimos de uma premissa geral em todo o serviço público, de que todo o servidor público é habilitado, capacitado e tem totais condições de prestar o melhor serviço público que existe no universo. Esta é a nossa premissa. Premissa que muitas vezes é sufragada diante de debates com relação à eficiência e eficácia da atuação do Estado. Mas, quando nós falamos juízo competente, eu não estou dizendo se ele é bom ou se ele é ruim. Eu estou dizendo se ele possui atribuição de acordo com a organização judiciária constitucional para efetivamente processar e julgar aquela causa. Por critérios de organização e, especialmente, buscando atribuir qualidade e justiça nas decisões judiciais, não é qualquer juízo em qualquer lugar que pode julgar as causas. E aí, um dos elementos que são passíveis de serem discutidos dentro de um processo e que devem obrigatoriamente ser enfrentados, a competência, acaba se mostrando um vício. Vício este, por outro lado, que pode e deve ser solucionado através de um envio do processo para outro local, ou para o seu juízo competente, para o juízo correspondente. Então, os vícios processuais materializados na figura das condições da ação e dos pressupostos processuais, respondendo de modo objetivo o questionamento de nosso interlocutor, está necessariamente voltado a duas consequências para o processo. Uma delas, presente o vício, não sendo possível a sua correção, sendo ele significativo, o juiz não consegue proferir uma sentença com mérito. O juiz deverá, portanto, arquivar o processo, sem resolução de mérito, sem dizer quem está certo e quem está errado, sem estabelecer nenhuma condenação de direito material, seja ela autor, seja ela o réu, independente dos pedidos que foram feitos no processo. Ou, uma segunda consequência possível, quando presentes os vícios processuais, e especialmente quando estiver tratando do elemento competência, seria o parar do processo e o envio dos autos ao juízo competente para efetivamente processar e julgar aquela causa. Quando que ocorre a análise e fiscalização desses vícios processuais em geral? Esses vícios processuais, boa parte deles, à exceção da incompetência relativa e a convenção de arbitragem, por exemplo, eles acabam sendo analisados de ofício pelo próprio juiz. Ou seja, faz parte de um próprio checklist apresentado pelo juízo quando recebe petição inicial. Lá na fase postulatória, quando a petição inicial é protocolizada e entregue a análise do magistrado e toda a sua equipe, o primeiro elemento que se faz, se faz a análise da ausência de eventual requisito formal, condições de ação, pressupostos processuais. E, acaso, eventualmente, se identifique que está ausente qualquer um desses requisitos formais, o processo, ele é, logo no início, interrompido. Ele tem uma morte precoce e uma morte não desejada pelo autor, obviamente, muito menos quista pelo juiz, mas que simplesmente representa o reconhecimento de que não é possível julgar aquele processo específico. Você vai localizar esse controle e essa capacidade de julgamento do magistrado de modo precoce, de julgamento do ponto de vista prolação de uma sentença, nos artigos 330 e 331 do CPC. O artigo 330 e artigo 331 do CPC, eles tratam acerca do indeferimento da petição inicial. Hipótese na qual o juiz, pela simples leitura da petição inicial, já constata em dene de dúvidas que existe algum vício formal. O que é o vício formal? O que é o vício de processo? A ausência das condições de ação, a ausência dos pressupostos processuais. E ali, de cara, ele já diz, amigo, não posso julgar o teu processo. Determino o arquivamento dele, em razão da ausência desses requisitos que são estabelecidos. Vou no exemplo para deixar claro o que quero significar. Imagine, por exemplo, em que o indivíduo ajuiz de uma ação apresente uma petição inicial devidamente representada por um advogado. Aqui vamos estabelecer uma amnésia jurídica generalizada para permitir o protocolo desta petição. onde ele narra o dissenso entre seus pais, brigas diárias, um já tentou matar o outro, outro já tentou matar um, um não dorme no quarto do outro, outro é um salseiro doméstico, conhece? E aí chega um dado momento que esse indivíduo, filho dos dois, não aguenta mais ver aquele sofrimento, não aguenta mais ver aquela dor. E ele resolve propor uma ação em face dos dois, pedindo o divórcio. Queridos, ainda que a narrativa dos fatos dele faça sentido, ainda que realmente fosse o caso de intervenção de Estado, porque aquele núcleo familiar está absolutamente derrogado e que existem riscos e iminências de até problemas e lesões ainda mais graves, necessariamente o juiz, neste indeferimento da petição inicial, com base no artigo 330, já determinaria de imediato o seu arquivamento. Determinaria de imediato o seu arquivamento, por quê? Porque há manifesta ilegitimidade ativa das partes. Quando nós falamos na nossa segunda aula acerca dos sujeitos do processo, gostaria que você resgatasse aqui, a gente dá um briefing com relação àquilo que vimos, para que a parte possa de fato ser considerada parte, ela tem que ser legítima, ela tem que ser titular do direito material sobre o qual se funda a ação. E aí, a gente acaba dando juridicidade àquela frase que já nos acompanha desde eternamente, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí, ainda que o filho tenha razão, ainda que seja pertinente do ponto de vista familiar e social à sua manifestação, o juiz determinará o arquivamento deste processo de imediato. Então, em que pese a Constituição diga, pelo artigo 5º, 35, que o judiciário está de portas abertas, que eu posso apresentar em juízo até um guardanapo assinado por um macaco, obviamente, figurativamente falando, necessariamente eu estaria diante de uma circunstância, ou estou diante de uma circunstância, em que o julgamento de mérito de um processo somente é alcançado se eu ultrapasso, ou estão presentes os requisitos formais. Não existem vícios processuais na causa, condições da ação, pressupostos processuais. O primeiro momento em que isso é aferido, o primeiro momento em que isso é estabelecido, é já no recebimento da petição inicial, dando aso ao indeferimento da petição inicial, a que se refere o artigo 330 do Código de Processo Civil. Só que, óbvio, que a análise que o juiz faz, no artigo 330, a análise que o juiz faz dos requisitos da petição inicial, ela necessariamente está vinculada, está associada ao que existe no processo até aquele momento. E o que existe naquele processo até aquele momento? Única e exclusivamente, a petição inicial, a manifestação de vontade do autor. No máximo que você tem ali, são alguns documentos, que foram anexados, não como totalidade de provas, mas como provas significativas pelo autor, para buscar convencer o juiz, de que a sua argumentação é correta, e o seu pedido deve ser julgado procedente. Então, se o juiz faz a análise, desses requisitos formais, condições da ação, pressupostos processuais, única e exclusivamente, com base no que está na petição inicial, não é difícil concluirmos que esta análise passa a ser uma análise preliminar, passa a ser uma análise superficial, sumária, até porque poderão acontecer circunstâncias onde o autor, dolosa ou culposamente, querendo ou sem querer, deixe de apresentar ao juiz elementos fáticos, relevantes, para a aferição dessas condições da ação e desses pressupostos processuais. A análise feita pelo juiz, nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil, ela é feita só com base na petição inicial, e pode, portanto, passar batido algum elemento, uma ilegitimidade, uma falta de capacidade processual, uma falta de capacidade, uma convenção de arbitragem, ou qualquer elemento que se possa imaginar, sem que o juiz tenha percebido. Aí, neste momento, nos cumpre observar que o artigo 337, quando trata acerca das teses preliminares que podem e devem acompanhar uma contestação, insta o réu, no momento de sua defesa, para que manifeste-se acerca dos tais requisitos formais, condições da ação, pressupostos processuais. E aí, então, após a formulação da contestação, após a manifestação da réplica do autor, aí, sim, é um momento mais do que oportuno para que o juiz faça o quê? O juiz revisite aquela análise inicial do indeferimento da petição inicial. Agora, com os argumentos lançados aqui, no contexto da defesa, os argumentos trazidos pelo réu, ele terá conhecimento amplo e poder identificar, eventualmente, uma sessão de crédito, uma coisa julgada, esse processo já foi julgado em outro lugar no judiciário e nem o juiz poderia ter conhecimento acerca disso. Uma eventual lidespendência, pressupostos processuais negativos e por aí vai embora. Então, nesse momento processual, aqui já chegamos no meio do processo, inicia-se aquilo que nós chamamos de saneamento processual. Sanear é limpar, sanear é expurgar sujeiras sujeiras dentro de um processo, dentro de algo. Saneamento processual é limpar o processo, é retirar do processo todas as impurezas que existem dentro delas. Já estabelecido, então, o diálogo e controvérsia entre autor na petição inicial e réu na contestação, chegou a hora, portanto, do juiz estabelecer a análise efetiva de se existe ou qual providência deve ser dada diante de um vício. Nesse ponto, chamo um segundo questionamento que é trazido por nosso telespectador, que também trará orientação para o segmento de nossas análises. Poderia indicar quais são os vícios que podem interromper o andamento de um processo e impedir o seu julgamento? Claro, perfeitamente. Vamos aprofundar aquilo que já fiz referência? Os vícios, grosso modo, que podem interromper o julgamento de um processo materializam-se em dois grandes temas, condições de ação e pressupostos processuais. Condições de ação e pressupostos processuais. Vamos a eles? A condição da ação, ela é consequência de uma teoria eclética criada por ninguém mais, ninguém menos do que Henrique Otúlio Liebman. Liebman traz para o nosso sistema processual o conceito e a ideia de que o acesso ao judiciário é livre e na faixabilidade. Entretanto, o julgamento de mérito da causa estará sempre condicionado a três grandes fatores. E isso foi conceito original que foi por ele dispensado. O que que Liebman fez? Ele, diante dos elementos identificadores da ação, quais são os elementos da ação? Partes, objeto e causa de pedir. Quais são os elementos da ação? Partes, objeto e causa de pedir. O que que Liebman pensou? Olha, para que eu possa ter o julgamento final de mérito, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses três elementos identificadores da ação e vou qualificá-los. Vou dar algum valor, vou atribuir algum valor técnico que será o divisor de águas entre a causa ser julgada em mérito e a causa não ser julgada em mérito. Com relação às partes, surge a ideia e o conceito da legitimidade. Então, para o julgamento adequado da parte, do processo, perdão, não adianta apenas ter parte, a parte tem que ser legítima. Deve ser ela considerada titular do direito material sobre o qual se funda a ação. Nossa segunda aula, ela tratou exatamente desse tema, onde nós desbravamos um pouco os aspectos relacionados à legitimidade. Me dou o direito de seguir aqui com um pouco mais de firmeza ao passo concludente, o objetivo dessa nossa quarta aula. além das partes, nós passamos a analisar o objeto. E aí, Liebman disse, olha, para que haja julgamento no final da causa, é indispensável que o objeto ou o pedido seja juridicamente possível. Com relação a esta segunda condição da ação, é interessante que ao final de seus estudos, o próprio Liebman se critica a si mesmo na sua própria pessoa ou de seu ser. revisitando sua obra, sua intelecção, a sua criação, o próprio Liebman, ele diz que de fato há o que parece em suas melhores reflexões, ou como se diz hoje no judiciário, evoluindo seu voto. A possibilidade jurídica do pedido não deve ser entendido como uma condição da ação. A possibilidade jurídica do pedido deve ser entendido como uma análise de demérito e deve lá ser tratada. Se eu ajuizo uma ação e digo para o juiz que condene o réu à morte, ao que o juiz me diz que ele não tem como me condenar à morte, ele não está se impedindo de julgar, muito pelo contrário, ele está aplicando o direito, ele está analisando o mérito, ele está julgando improcedente o meu pedido por falta de pertinência jurídica. Então, essa segunda condição da ação, ela sumiu a partir da doutrina última de Liebman. Papagaiamos, criamos muito, mantivemos muito a ideia da possibilidade de interesse e legitimidade, até que a lei 13.105 de 2015, o nosso querido, amado e idolatrado novo Código de Processo Civil nos salva. E ele nos salva em qual motivo? Ele nos salva porque ele estirpa, arranca do Código de Processo Civil a possibilidade jurídica do pedido como fator de julgamento de extinção sem resolução de mérito. Antes, nós tínhamos no CPC de 73 o artigo 267, inciso 6. O 267, inciso 6, ele dizia que haverá extinção do processo sem resolução de mérito quando lhe faltar qualquer das condições e lá ele faz referência possibilidade, interesse, legitimidade. E aí acabou que a gente continuava falando possibilidade em que pese as críticas existentes sobre a possibilidade. O Código de Processo Civil de 2015 uniu o CPC, ele fazendo referência às hipóteses de sentença sem resolução de mérito, agora nos termos do artigo 485, ele deixa de fazer referência à figura da possibilidade jurídica do pedido, compatibilizando até que enfim a norma com aquilo que já se discutia em doutrina há muito tempo. Então, a possibilidade jurídica do pedido some de certo modo como condições da ação, deixando firme como vício capaz de interromper o julgamento de mérito da causa o primeiro que já comentamos, a legitimidade. Mas além da legitimidade nós temos um segundo requisito que seria íncito à análise da causa de pedir, qual seja o interesse de agir. Então, hoje nós temos legitimidade e interesse de agir. O interesse de agir representa a demonstração clara e inquestionável da necessidade, utilidade e adequação de estarmos em juízo buscando a solução de um conflito de interesse. Imagine, por exemplo, uma causa de concurso público onde você esteja discutindo a pertinência entre o conteúdo programático previsto no edital e uma determinada questão de prova que foi lançada. onde, no gabarito preliminar ainda, com possibilidade de recurso administrativo, a banca lançou verdadeiro ou falso. Se você bater ao judiciário já, nesta fase do certame público do concurso, buscando naquela oportunidade discutir a impertinência daquela questão, certamente o juiz poderá reconhecer a ausência do interesse de agir. Por quê? Porque ainda temos ou ainda aguardamos o pronunciamento definitivo através de gabarito definitivo por parte da banca examinadora. Então, respondendo neste primeiro momento questionamento formulado pelo nosso querido telespectador. Dois elementos que são capazes, dois vícios que são capazes de interromper o processo e obstar o julgamento com mérito. legitimidade e interesse de agir. São elas as condições da ação aferidas lá na origem do processo quando o juiz recebe a petição inicial e revisitadas agora com mais profundidade e riqueza nesta fase de saneamento. Mas, além das condições da ação, nós também conseguimos identificar alguns pressupostos processuais que podem e devem acarretar a inviabilidade do julgamento de um processo. A impossibilidade de efetiva solução da causa. De todos os pressupostos processuais, destacaria a presença significativa da coisa julgada e da preempção. São pressupostos processuais negativos. Por que pressupostos processuais negativos? Porque são aqueles que não podem estar no processo. Se eu identificar qualquer um desses pressupostos processuais negativos no processo, estou diante de um vício. Vício este que irá, por certo, impedir a existência de qualquer tipo de julgamento de mérito. A coisa julgada, ela representa a replicagem ou a apresentação de uma mesma ação, o que é uma mesma ação? Mesmas partes, mesmo objeto e mesma causa de pedir. Uma apresentação de uma mesma ação no judiciário, sendo que esta ação já foi julgada definitivamente com mérito em outro processo. Seria como se eu, réu, uma vez condenado e não satisfeito com tal, resolvesse ajuizar de nova ação para ver se agora, nessa segunda oportunidade, eu tenho melhor sorte. Ou porque vai cair na mão de um juiz com uma intelecção, interpretação diversa do que o juiz anterior, ou porque agora, um pouco mais escaldado, um pouco mais gabaritado e qualificado, vou estar mais atento com a minha postura e condução no processo. A coisa julgada, pressuposto processual negativo, com certeza deve ser tratado como sendo um elemento que impedirá o julgamento da causa. E no momento de saneamento, é a hora em que o juiz vai identificar se houve alegação de coisa julgada e se essa coisa julgada de fato deve ser reconhecida através de decisão judicial. Fiz referência também à preempção, preempção, sanção que é imposta ao réu, ao autor, perdão, sanção processual, imposta ao autor que por três oportunidades deixa de dar impulso ao processo. E o processo ele é arquivado, ele reajuiza uma vez, reajuiza outra vez e continua deixando o processo ser arquivado. Essa preempção traz como consequência significativa a perda do direito ao ajuizamento de uma quarta ação. E perceba que aqui quando eu falo perda do direito do ajuizamento da ação, eu não estou falando do ajuizamento nos termos do artigo 5º,35 da Constituição, porque pelo artigo 5º,35 da Constituição eu tenho o direito de apresentar em juízo tantas e quantas ações que eu queira, prescritas, ilegítimas ou o que quer. Eu estou falando sempre aqui do julgamento de mérito. Eu estou impedido a obtenção de um julgamento de mérito. Esse pressuposto processual negativo, ele também, respondendo a pergunta do nosso querido telespectador, será capaz de interromper o julgamento daquela causa em decisão final. Outro tema relevante e significativo que gostaria de destacar como sendo o vício capaz de apresentar a impossibilidade de julgamento, e aqui estamos nos restringindo aos vícios que não deixam que o processo seja julgado, está a figura da convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, ela, assim como os demais citados há pouco, ela impede que o juiz apresente um julgamento final de mérito. Mas vamos fazer aqui pequena consideração com relação a esse tema, a convenção de arbitragem. A arbitragem, como falado na nossa primeira aula, nossa primeira aula tratamos brevemente sobre ela, ela tem regulamento normativo hoje na lei 9.307 de 96. Lei 9.307 de 96 é a que trata da arbitragem em nosso país. Para que haja a arbitragem, é indispensável que as partes, os conflitantes, os contratantes, em livre iniciativa, em voluntariedade máxima, dispensem, esqueçam a existência do judiciário e opte pela realização da solução do conflito através desse sistema dialogado. Grosso modo, portanto, a convenção de arbitragem, ela estará apresentada em um elemento contratual. E a partir do momento em que nós temos a presença de uma cláusula compromissória, uma cláusula arbitral, uma convenção de arbitragem estabelecida pelas partes de modo voluntária em um contrato, por exemplo, nós temos um impedimento para que o juiz analise o mérito. de modo que se você for pegar o artigo 337 do Código de Processo Civil e ali analisar quais são os temas preliminares que estão presentes na contestação, você verá lá a convenção de arbitragem como sendo uma delas. É interessante considerar que essa convenção de arbitragem, ela obviamente foi criada voluntariamente pelas partes e por ser criada voluntariamente pelas partes, também poderá ser renunciada voluntariamente entre as partes. Entenda, pau que dá em Chico, dá em Francisco, certo? Uma cláusula de contrato, ela não serve apenas ao contratante, ela serve ao contratante e ao contratado. Pau que dá em Chico, dá em Francisco também. Se eu celebro o contrato com alguém e faço lá inscrever a cláusula de eleição da arbitragem como forma de solução de conflito de interesse, obviamente, ambas as partes estão se submetendo ao árbitro ou aos critérios da arbitragem que foram estabelecidos em contrato. O autor, quando ajuizou a ação, obviamente, o que ele já fez de modo tácito? O que ele fez tacitamente? Abriu mão daquela cláusula. Fez isso de modo tácito porque, se fosse cumprido o contrato do jeito que ele concebeu lá na origem com a outra parte, ele sequer protocolaria uma petição inicial e ele se valeria ou se dirigiria ao elemento arbitral que foi por eles eleito. Protocolei a petição inicial, eu, autor, uma das partes do contrato, abri mão da cláusula relacionada à arbitragem. Posso fazer isso? Posso, sem nenhum problema. Não é uma cláusula irrenunciável, irretratável. Só que, até aqui, nesse momento, só quem abriu mão dessa cláusula foi eu, autor. O réu não abriu mão dessa cláusula, até porque ele sequer conhece o processo. A petição inicial não foi recebida, não houve citação, não há defesa. E aí diz o artigo 337 que deverá, obrigatoriamente, o réu apresentar em sua contestação a impugnação da convenção de arbitragem. Se ele assim o fizer, aí o juiz deverá reconhecer, se for o caso, a validade dessa cláusula e traz como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito. se, por outro lado, o réu deixar de fazer referência na sua contestação à existência, de fato, dessa cláusula arbitral e o desejo de dar eficácia àquilo que foi estabelecido em contrato, se ele não se manifestar, ele estará tacitamente, assim como o autor esteve no momento do ajuizamento de sua ação lá atrás, renunciando à eficácia dessa cláusula. E aí estaria, portanto, o juízo habilitado a processar e julgar aquela causa do ponto de vista de mérito. Essa questão já foi submetida ao Supremo Tribunal Federal como sendo ou não suscetível de agredir a inafastabilidade da atuação jurisdicional do artigo 5º, 35º da Constituição. Ora, a lei está dizendo, então, que se eu estabelecer uma cláusula de contrato dizendo que eu quero arbitragem, eu não posso ir ao Poder Judiciário, isso não ofende a Constituição? Disse acertadamente ao meu sentido o Supremo, não, não ofende. Por quê? Porque a arbitragem não é imposta. A arbitragem não é empurrada goela abaixo pelo interessado. A arbitragem é anuída, desejada, vocacionada às partes em uma relação contratual. E a partir do momento em que eu abro mão da atuação jurisdicional e abraço a arbitragem como uma forma de solução dos meus conflitos de interesse, então, necessariamente, deveremos tratar desta forma o óbice que temos, o obstáculo que temos ao julgamento da causa. Não haveria inconstitucionalidade. Mas acaba, portanto, que de todos os elementos que nós vimos, vícios, que impedem efetivamente o julgamento da causa, a convenção de arbitragem seria o único que o juiz não pode controlar lá no recebimento da petição inicial, lá no artigo 330 do Código de Processo Civil. ele precisa necessariamente aguardar a provocação para ter plena convicção que, de fato, existe aí a possibilidade existe a possibilidade de o réu, assim como o autor fez, renunciar tacitamente à avocação que fizeram ao procedimento da arbitragem. Então, respondendo objetivamente o nosso interlocutor, quais são os vícios processuais presentes dentro do processo que são capazes de impedir o julgamento da causa, que impedem o magistrado de colocar o dedo efetivo no julgamento daquele processo. Seriam eles ilegitimidade das partes, autor ou réu, ausência do interesse de agir, coisa julgada, perempição e a existência de convenção de arbitragem. Por favor, não estou aqui neste momento esgotando todos os vícios processuais. O questionamento do nosso telespectador e sobre ele me debrucei neste momento é, identifica para mim, professor, quais são os vícios que impedem o julgamento da causa. Por quê? Existem outros vícios? Sim, a incompetência é uma delas. Só que a incompetência não impede o julgamento do processo, o julgamento da causa. A incompetência materializa uma circunstância onde como eu resolvo? Enviando o processo para o juízo adequado. A incompetência não traz como consequência, salvo a exceção do juizado especial que não é objeto dessa nossa aula, ela não traz como consequência extinção do processo. Ela sobrevém uma decisão interlocutória que declina a competência para o juízo adequado. A imparcialidade do juízo pela suspeição ou pelo impedimento, artigo 144, artigo 145 do Código de Processo Civil também podem ser considerados vícios. Mas a existência de um impedimento ou suspeição do magistrado também não traz como consequência o arquivamento do processo, mas sim o afastamento desse magistrado impedido ao suspeito e a entrega dos autos ao seu sucessor, ao seu substituto, para que este possa se julgar. Então, espero que tenha ficado claro da listagem que fizemos aqui dos vícios que impedem. Não estou esgotando todos os vícios processuais que existem. Mas nessa exposição surge também um questionamento interessante por parte de mais um telespectador e que também conclui nossas reflexões sobre os vícios processuais e o que é o grande saneamento. É possível que as partes corrigem os vícios identificados no processo? Muito boa a sua pergunta e é óbvio que é possível desde que seja possível. Consegue entender? Vamos lá. O processo ele não é um fim em si mesmo. Nós não podemos aceitar que o nosso grande objetivo seja o processo. Por trás do processo existe de fato a finalidade do judiciário e o que motiva a atuação dos advogados, o que motiva a atuação do juiz, a entrega da justiça, o julgamento de mérito, o julgamento da causa como um todo. Então, sempre que nós pudermos aproveitar o processo, sempre que nós pudermos corrigir o processo, sempre que nós pudermos ter condições de garantir os valores constitucionais da ampla defesa do contraditório, mas aproveitar o caderno processual, aproveitar a manifestação das partes, os atos processuais que foram praticados, ah, nós vamos fazer isso com certeza. Então, quando você está diante de vícios, inclusive os que eu citei, capazes de gerar o impedimento do julgamento de mérito da causa, sempre que você estiver diante de vício, você vai pegar esse vício e desmembrar ele em duas hipóteses. Existe o vício sanável. O vício sanável é aquele que admite, é aquele que permite que eventualmente venha a ser corrigido. O vício sanável, ele necessariamente deve ser buscado sanar por parte do judiciário. Um exemplo claro de um comando judicial, comando legal, perdão, comando normativo que permite essa correção está presente na figura do artigo 321 do Código de Processo. O artigo 321, ele estabelece a possibilidade de haver a emenda à petição inicial. Lembra que quando o juiz recebe a petição inicial, ele já faz a triagem e o checklist dos requisitos formais? Ótimo. Ausente algum desses requisitos, o juiz pode instar à parte para que ela emende a petição inicial. E perceba que quando eu falo pode, na verdade, eu estou dizendo deve. O artigo 321 entrega ao autor um direito subjetivo, que não é dado pelo magistrado pela graça dos seus olhos ou pela sua aproximação com o comportamento de Cristo, não. É direito da parte emendar a petição inicial e o juiz deve sempre conferir esta possibilidade. Por exemplo, a ilegitimidade passiva, ela é passível de ser corrigida? Claro que é, basta eu indicar o réu correto. Imagine que eu tenha processado em uma determinada causa a banca examinadora de um concurso quando eu estou buscando, pretendendo a nomeação de um concurso já homologado, quando, na verdade, eu tinha que processar a quem? O poder público. A banca examinadora responde, e por representação de Estado apenas, ao longo do certame, enquanto são desenroladas as fases de concurso. por outro lado, quando esse concurso já está homologado, a banca examinadora lavou as mãos, entregou a lixinha dos aprovados ao poder público e ao poder público nomeia na hora que quiser nomear, faz da hora que quiser fazer. É, portanto, um vício sanável e o juiz deve necessariamente conferir a parte, possibilidade de sanar esse vício. O novo Código de Processo Civil, ele amplifica, amplia significativamente essa perspectiva, na medida em que ele faz com que as hipóteses e condições necessárias para se sanar o vício, elas sejam utilizadas ao longo de todo o processo. A rigidez recursal que nós vivemos no Código de Bussayde, no Código de 73, onde qualquer vício formal, qualquer ausência de uma assinatura de advogado, a ausência da juntada de um documento obrigatório no agravo de instrumento, por exemplo, já era suficiente para dar por encerrado sua atuação, hoje deverá sempre ser buscada a correção, inclusive em tribunais superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal. Então, perceba que é possível sanar? Sim, se for possível sanar, o judiciário é obrigado a me dar condições para sanar, afinal de contas, o processo não é um fim em si mesmo, apenas a partir dele é que eu vou fazer justiça através da entrega da sentença. Por outro lado, dos vícios que nós listamos, existe a figura dos vícios insanáveis. esses vícios insanáveis, eles necessariamente serão objeto de um efetivo arquivamento do processo de imediato. Imagine, por exemplo, a ilegitimidade ativa. A ilegitimidade ativa, ela não tem como sanar, porque eu não tenho como me substituir autor por outra pessoa de modo compulsório. Quem sabe pegar uma arma e vamos, rapaz, ajuíze a ação porque você que é o autor não sou eu. Não tenho como fazê-lo. Havendo um vício insanável, como a ilegitimidade ativa, por exemplo, como a coisa julgada, por exemplo, o juiz está autorizado a de imediato arquivar o processo. Então, este é o saneamento processual. O momento no qual o juiz, seja por sua releitura do processo, já encerrada a fase postulatória, já apresentado todos os argumentos e ilações das partes, especialmente na petição inicial e na contestação, ele identifica a presença ou ausência de um vício processual, de modo ali extinguir, quem sabe, o processo ou determinar a correção desse vício. Após ultrapassar dessa fase, passamos à organização processual, tema que será objeto da nossa quinta aula. Te agradeço imensamente a companhia durante essa quarta e fique com Deus. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode